Música Palavras de amor, jogadas ao vento A sua imagem, a sua vida do momento O brilho seu escapou, o brilho seu escapou O que me faz esperar, de tarde ser a verdade É o momento Só queria dizer que a você, que se me abre Não tem tudo saída Você vai ser marcada, o nosso amor é sobrado Você é a minha vida Eu te mando embora, pra mim, que eu sou Não tem tudo direito Eu quero estar nos seus braços, eu e você Se não me derrubando Eu só queria dizer que a você, que te ama Não tem tudo saída A sua casa é marcada, o nosso amor é sobrado Você é a minha vida Eu te mando embora, pra mim, que eu sou Eu te amo Eu quero estar nos seus braços, eu e de você Te amo de qualquer jeito Eu quero estar nos seus braços, eu e de você Eu te amo de qualquer jeito Eu te amo de qualquer jeito